Música 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 Viu o rio Música Viu os meus braços Eu acordei sem saber Se era um sonho Música 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 Eu nunca vi na sua armadilha, já vou Aquele amor, na sua bandeira Entendo o meu tempo, a noite inteira Aquele amor, na sua bandeira Aquele amor, na sua bandeira Entendo o meu tempo, a noite inteira A noite inteira A noite inteira Aquele amor, na sua bandeira E sem saber se era um sonho A noite inteira A noite inteira Aquele amor, na sua bandeira Aquele amor, na sua bandeira A noite inteira 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 A noite inteira